olha aí meus amores churrasco olha aí que delícia quem gosta de churrasco aí uma costelinha de carne de boi aí ó carne de faca né como dizem em outros estados olha que delícia meus amores ó o franguinho também assado também aproveitando olha que maravilha gente já vai deixando like se inscrevendo aí no canal e é isso aí gente E aí